O que é isso? O senhor nunca viu Mula Sem Cabeça? Não. Olha, eu já vi de perto. E eu procurei a cabeça dela e não achei. Não foi, Bomba? Eu não sei, não tava com você. Onde é que você andou? Pergunta, não? Por isso que nós temos um fio coloreto. Quem faz nesta vida, paga na outra, Souzé. Oi, Dona Maria, se alguém me deve, eu prefiro que pague aqui mesmo. Ah, mas o senhor cheiroso não podia fazer isso. Olha, eu tenho uma casinha que está vaga lá perto do bar. Se vocês forem para o olho da rua, eu alugo para vocês. Só que de graça não posso dar. Ué, e a senhora pensa que nós mora de graça aqui também? Nós paga. Ele ganha no nosso trabalho e reganha no aluguer. Fique tranquila, comadre. Na rua é que vocês não ficarão. Isso é o que a senhora pensa. Ele põe nós na rua a hora que ele quiser. Bem, já vou indo que eu deixei o menino sozinho lá no bar. Até logo. Até logo, comadre. Até logo, obrigada. Olá, crianças. Juízo, hein? Oi, Dona Boa. Oi. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, mãe. Deus te abençoe, meus filhos. Oi, gente, o que está acontecendo? O seu cheiroso veio aqui, maltratou sua mãe, falou que nós temos que desocupar a casa porque ele vai reformar. Reformar o quê? A casa chove mais dentro do que fora, está com as paredes tudo rachadas. Eu não sei, não. Para mim, esse seu cheiroso já está ficando fedido, sabe? Ele não quer que a Laura namore com o Atenor, pai? É isso. Ele me avisou que ia começar a perseguir a gente. Mas eu quero saber a verdade de vocês. Porque uns falam que está, outros falam que não está. Afinal de contas, vocês estão namorando? É verdade, sim, seu Zé. Eu gosto do Atenor. A gente namora desde criança. Escondido, meio assim de brincadeira. Sei, de brincadeira em brincadeira, agora ficou de verdade, né? E como é que é? Dá para esperar ou tem que casar logo? Ah, quando a gente está ficando véia, fica boba mesmo. Só de ver você dizer que gosta dele, ai, eu fico tão feliz. Ele não merece o ser. A gente, quando fica véio, quando vai falar besteira, é melhor fechar a boca, viu? Que besteira. Ah, não merece. Não merece por quê? Sabe o que é preto? Pinta ele de branco. Olha, vocês vão ver só. O que é sério aqui é que nós vamos sofrer uma perseguição desgraçada. Porque seu cheiroso... Isso aí, véia. Isso aí é um osso duro para roer. O papai não tem direito de fazer isso com vocês. Não tem direito, é? Você é que pensa. E você, Antenor? Eu o quê, pai? Eu o quê, pai? Vem com essa cara de bobo agora. Você gosta dela ou não gosta? Claro que gosto, pai. Mas se for para prejudicar o senhor e a mãe, eu prefiro ir embora. Estando longe, a gente esquece. Não, Antenor. Eu não quero esquecer você. O negócio aí está feio, véia. O que vocês têm que fazer é fingir que um não tem nada com o outro. Até eu conversar com seu pai. Aí, se ele falar não, vocês resolvem, né? Vocês resolvem. Vocês são maior de idade, já são subtenentes. É isso mesmo, pai. Boa ideia. E o dia que ele descobrir? Aí é que eu quero ver. Aí nós já estamos na outra casa. Porque agora nós vamos se prevenir e arrumar outro lugar para morar. A casa não tem problema. A gente arruma outra. Ele que fica com as propriedades dele. Bom, vamos lá na casa do seu Pacheco. Vão andando vocês, que não é bom a gente ficar andando junto por aí. Eu vou tomar um banho e depois eu encontro com vocês. Esse aí agora toma banho todo dia. E é que tem. Vai acabar mais cheiroso que o cheiroso. Tchau, dona Bondo. Vai com Deus. Amém. Tchau, Cezé. Olha, vocês não vão sair de noite que eu vou lá para desmentir e acarmar o homem. E não adianta falar grosso que eu não tenho medo de vivo, não. Ei, morto, Deus me livre e guarde. Esse negócio de morto é comigo, é? Por quê? Você para com indireta comigo, hein, mulher? Que indireta? É diretamente, ó. Ai, Zé, não há mola. Pois é, seu cheiroso. O assunto, então, está encerrado, porque é como eu falei para o senhor. O meu filho aqui... Ele tratava bem a sua filha, mas sem interesse nenhum. Tratava bem porque ela é filha dele, ele é nosso patrão. Obrigação, não é bom? Tratava não. O tratamento vai continuar sendo o mesmo. Agora, o resto, o senhor não se preocupe, que eu conheça o meu lugar. Isso, filho. Está bem. Vamos todos dormir. Já passou da hora, é quase meia-noite, é hora de lubizome. Vixe! Se tem coisa que eu tenho medo, é de assombração. Que é isso, Zé? Você tem medo de assombração? Nossa senhora, tenho medo de lubizome e mula sem cabeça. Ô, Zé. Assombração não existe, que bobagem. Quem não deve, não teme. Não é, compadre? Que que é isso? O senhor nunca viu mula sem cabeça? Não. Olha, eu já vi de perto. E eu procurei a cabeça dela e não achei. Não foi, bomba? Eu não sei, não estava com você. Onde é que você andou? Pergunta, não? Hum, por isso que nós temos um fio coloreto. Bom, já que o mar compreendido está bem compreendido, vamos embora e dormir na paz do senhor. É, está na hora. Bomba, vamos explodir lá em casa. Boa noite. Boa noite, compadre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, compadre. Boa noite, comadre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Vale bem. Que diabo é isso, Zé? E, ó, sei lá. Será que é disco voador? Ih, você também está com essa bobagem na cabeça? Será que você é besta? É, é o bisome. Ah, é, é o bisome de uma da casa. Zé, cuidado. Zé, cuidado. Bomba do céu, vem aqui, bomba. Minha Nossa Senhora! Falar pra mim que aqui nessa casa morreu um homem forcado. Ai, cruz credo. Ai, Jesus, não salve. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, medita sois vós entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, vai conosco, pregadosa. Ai, agora, agora, nós. Porta bem. Ai, somos Jesus de Piracorra, minha casa. Ai, meu Deus do céu. Minha Virgem Maria, Santa Teresinha do menino Jesus. Livrai-me. Nossa Senhora, louco. Bom dia. Oi, seu Zé. Tá chegando atrasado hoje? Ah, quase não dormi nada de noite. É, comigo também acontece a mesma coisa. Tem dia que a minha mulher não me deixa dormir. Lá em casa isso não acontece, porque minha mulher é até boa de cama. Se deixar, ela dorme o resto da vida. Então, o que aconteceu? Pois foi doido diabo do fantasma que cismou de me assustar lá de noite. Ô, louco. Seu Felipe, tá louco. Tá louco. Vem. Vamos. Vamos. É de manhã vou trabalhar.